Estrada Alucinante, apresenta mais um vídeo para você aqui pelo YouTube Bom pessoal, vamos dar início para mais um vídeo aqui no canal Estrada Alucinante, novo canal Pessoal, estou olhada no caminhãozão 1313, ano 75 Está parada aqui já faz algum tempo, mas o motorzinho está novo Olha aí, a imagem está meio escura aqui, mas Dá para ver direito o caminhão, está bem originalzinho aqui Vou estar mostrando a interna dele para vocês também, vocês podem ver que é um 1313 Está no jeitinho aqui, ele está assim pessoal, porque está parado há muito tempo aqui debaixo da árvore Esse aqui você lavou ele, o polio vai ficar deste jeito aqui, está vendo Fazer a pintura debaixo do capô, como é que está bonito Caminhãozinho turbinado, ele só não é direção hidráulica Porque esse aqui não saiu com direção hidráulica, não é pessoal, não é nada Mas olha esse motor pessoal, o sequinho Olha só, olha essa frente dele, cara preta Quatro farolzinhos Caminhão está íntegro mesmo pessoal, esse aqui é Só que tem um probleminha pessoal, o documento dele foi preenchido no nome do rapaz O rapaz faleceu e o documento estava preenchido no nome dele Certo? Mas... Olha a interna dele, deixa eu subir aqui Mostrei essa interna para vocês, ela está empoeirada, como vocês estão vendo aí Mas isso aqui, meu filho, isso aqui a água resolve Ele não tem podre, esse aqui a água resolve Olha aliado Interna bonita, só o estofamento aqui que tem que dar uma mexida Mas está bem original o caminhão Ele é ano 75, o cara está pedindo 65 mil negros do jeitinho que ele está aqui Olha, você vê, não tem podre, só tem que trocar essa tabinha de madeirinha aqui Só esse aqui, a tábua Mas ó, forro todo originalzinho Acabando de guardar chuva lá no jeito Tirar o, põe o tacógrafo, não é que tira Tá certo, tem que tirar mesmo Mas olha o chassi desse caminhão pessoal Dá uma olhada no chassi desse caminhão Que bacana Depois pessoal, se tiver alguém interessado Vou estar deixando o número de contato aí Tá Olha que caminhãozão bonito Ele não é freio a ar aqui no truque Ele é freio a ar Lá na tração ele não é freio a ar Como vocês estão vendo aí, ele vai ser freio a ar aqui no truque Aí ó, ele é freio a ar aqui e estacionário também aqui ó Já tem aqui o pneuzimático, perdi o truque ó Mas vai que chassi bonito que tá esse caminhão pessoal Aí ó Traseira, o para-choque dele tá bonito Aí ó, dois para-choques, tem esse aqui ó E esse aqui ó Esse para-choque interno aqui ficou top hein Na parte de dentro aqui do chassi ficou bonito Nesse caminhão aqui Só dá uma olhada na Na caixa da balança aqui ó Como é que ficou bem feitinho ó Bem alinhadinho ó Olha o alinhamento que tá esse aqui ó Caminhão esse aqui meu filho É só pegar e trabalhar hein Tem que pôr pneu né Vai ter que pôr pneu nele Tá precisando de pneu faz tempo que tá parado Mas o caminhão tá filé pessoal Tá pedindo 65 mil Ele é ano 75 Pneuzada, você tá vendo que pneuzada comum Ó Parte aqui também das molas tá tudo perfeitinho ó Ganhada Caminhãozinho é simples, não é reduzido também Olha o chassi do outro lado aqui ó Que topo que tá o caminhãozinho do cara E outro, só funciona tá Caminhãozinho tá funcionando É bater na chave e pegar Dizem que já vieram O resto de eu falar com o rapaz Eu falei com o vizinho dele Dizem que já veio gente aqui Pra comprar ele E foi bater na chave e pegar Tem que pôr a bateria né Só que hoje eu não vou fazer isso Porque a gente tá saindo pra gravar umas casas Eu e o Rony E acabamos Esse caminhão tá aqui em Tupinambá Tá Aqui perto de Astorga Aqui no Paraná E nós passando na rua Eu vi esse caminhão Agora resolvi perguntar pro rapaz E ele vende Ele tem mais aí Ele tem um F1000 Ele tem uma Toyota Pra vender E eu vou ver se eu consigo fazer tudo nesse vídeo aqui Tá Esse caminhão A Toyota Se não der pra fazer tudo nesse vídeo Outra hora eu volto aqui E a gente filma o restante aí Ele tem mais uma 15, 19 ali também Pra vender Só que esse aqui ele tá pedindo 65 mil Forro de porta tá beleza ó Ó Ganhada Ó Ó pessoal Bacaninha Caminhão tá íntegro Viu pessoal Vale os 65 vale tá Isso aqui é caminhão É um 1313 Só por ele ser um 1313 Ganhada ó Caminhãozão trocado Vale os 65 tranquilo pessoal Só por ele ser um caminhão Mercedes 1113 Eu vou Eu vou abaixar o capu dele Pra fazer um vídeo agora Dele aí sem Com o capu abaixado Pra vocês verem aí Beleza Deixa eu mostrar Esse motor direito Aqui pra vocês Aqui Olha aí pessoal Motor sequinho A parte aqui ó Ganharam ó Ele é turbinado Ele só não é direção hidráulica Não foi punhado ainda tá Que ele não saiu Com a direção hidráulica Não é o compressor É o compressor grande Deixa eu ver aqui Olha lá Dá pra ver Não dá pra ver Olha lá Não é aquele compressor pequenininho É o grande já Olha Tudo originalzinho ó A minha tá íntegro Bem original Deixa eu abaixar aqui agora Aí galera ó Dá uma olhada no caminhão Que coisa linda Esse aí é pegar e dar uma lavada nele Uma polida já Já muda o caminhão 65 mil Ele é ano 1975 Bem original Ele só não tem direção hidráulica Mas é turbinadinho Tá precisando de pneu né Pneu você vai ter que pôr pneu nele Que isso aqui é pneu usado comum Né Não aguenta Tá a tempo parado Então tá ressecado Então ele não vai aguentar Muita coisa não Beleza Mas é isso aí Eu vou ver com ele Se eu Dá pra me filmar Pelo menos mais um Aí ó Pneu usmático Também eu acho que Ainda aguenta ainda Acho que não ressecou não Frear aqui Freio estacionário É isso aí Se alguém se interessar Eu vou tá deixando o número Aí depois é só ligar aí Pro rapaz aí Beleza Então é isso aí galera Valeu Um abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até um próximo vídeo aí Se Deus assim nos permitir Valeu Fui Tchau 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 Tchau